Pois é, de volta aqui na TV Sandegi, agora conversar com o colega aqui, Marcílio Costa, que também tem programa de esporte e está dando cobertura também ao Campeonato Municipal aqui em Casinhas. Então, cobertura aqui e está levando esse material também para o rádio, como é que é? Exatamente, um abraço aí a vocês Sandegi, um abraço também a Charlo Nascimento, vocês que participam e que assistem o tempo todo aqui a TV Sandegi, dando cobertura total. A Rádio Surubim e o programa Jogo Limpo, está trazendo as informações também aqui do Campeonato Municipal de Casinhas. Um campeonato muito disputado, primeira divisão no último domingo, hoje com a primeira divisão e bons jogos, né? Equipes boas se organizando e a organização aí da diretoria de esportes, quero parabenizar o Flores Valdo por ter essa forma de conduzir todo o campeonato. Isso é muito importante e parabéns a vocês que estão aí dando esse show de cobertura no Campeonato Municipal de Casinhas, primeira e segunda divisão, porque de agora em diante é num chute só. E o material também sendo divulgado no Gerando Notícias. Exatamente, no gerandonoticias.com, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde quer que você queira. Só procura lá, Gerando Notícias, que a gente traz aqueles cliques e informações. Claro, com a parceria da TV Sandegi, do blog Mais Casinhas, trazendo todas essas informações. Valeu? Obrigado, Marcílio. Segue aí, com o clique aí, atento aí. Olha aí, Marcílio, aí, gerando notícias aí, atento aí a tudo que acontece aqui no Campeonato Municipal do Município de Casinhas, gestão da prefeita Juliana de Chaparral. A qualquer momento a gente volta, não sai daí. Oferecimento Tiago Importados Tudo para seu celular Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim Rua Maria Rejane Germano 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 Rua Maria Rejane Germano